fala pessoal aqui é o eduardo do canal social up e hoje nós vamos ensinar pra vocês como centralizar o menu beleza então aqui na my plan loja do nosso amigo bruno ele ele tem três categorias tá ele já decidiu que são essas três categorias não terão mais nenhuma então tá então como que nós vamos centralizar isso muita gente me perguntar eduardo porque que o text align center não funciona eu vou mostrar pra vocês se eu abrir aqui tá se você não entender nada disso não tem problema tá você pode vir aqui depois simplesmente e e pegar o código tá mas se eu chegar aqui primeiramente e aproximar do menu vocês estão vendo que ele tem o tamanho total do container se eu vier aqui eu já estou selecionando cada um deles então se eu simplesmente chegar aqui botar um text center não vai funcionar tá porque porque ele tem 100% da largura tá então se ele tem 100% da largura ele já tá considerando que tá no centro tá então pra isso vocês precisam fazer o que vocês precisam definir um id ou seja uma largura então aqui eu definir 47 am que é uma unidade específica tá então se eu aproximar vocês estão vendo em azul ali o que tá marcando seu diminuir olha que vai acontecendo ou seja esse é o verdadeiro tamanho que eu estou estipulando para o meu menu certo então eu preciso tentar chegar num tamanho que ele fique praticamente exato 47 47 e meio 46 e meio vamos ver se dá 46.7 46.89 46.9 m deu ou seja eu deixei bem exato aqui e agora basta eu colocar então um margem zero alto o que esse margem zero alto quer dizer o zero em relação a cima e embaixo ou seja margem em cima margem embaixo então eu estou estipulando que vai ser zero e a margem lateral ou seja essa e essa vai ser automática ele vai calcular e vai deixar automático por isso que ele centraliza eu posso até tirar o texto text align center aqui que ele vai funcionar tá e daí o que que você vai fazer você vai pegar você vai lá na sua loja e o que que você vai colocar de código tá vamos vamos agora abrir o painel e fazer certinho que tem que ser feito eu vou então na configuração vou vim aqui em editar css tá então lembre-se do que eu já tinha que o código eu tenho que pegar essa classe então lembrando menu superior nível 1 ou seja menu é tudo depois a segunda parte nível 1 então tá vamos colocar aqui então um comentário centralizar menu então o que que eu vou colocar menu superior eu só coloco esse antes tá só para vocês porque se eu botar só ponto menu ele pode pegar o lateral e pode acontecer alguma coisa com o lateral então como eu sei que menu superior só existe esse então eu coloco isso e depois tem nível nível 1 deixa eu ver como é que tá escrito aqui o nível 1 e vamos aqui inspecionar tá nível traço 1 nível traço traço 1 então eu vou abrir aqui e é isso que eu vou digitar na minha loja o que a gente já tinha combinado lá o id então 46.9 m e margem zero alto tá então só para vocês entenderem para geral tá isso 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 aqui vai ser uma forma que vocês podem utilizar na loja de vocês que vai dar certo lembre-se definam o número de categorias eu tenho 3 4 5 definiu isso aqui o id é o que vai variar e daí para fazer essa variação vocês vão fazer exatamente como eu fiz na mão mesmo eu selecionei o nível 1 aqui aqui tá que é do menu e digitei ali o id diminui e aumentei vocês vão ver que se vocês colocarem a mais olha só eu vou colocar digamos uns 60 aqui só para vocês verem olha só ele ficou mais para a esquerda certo se eu botar 1 olha só ele vai ficar no centro mas vai ficar muito pequeno tá então eu tenho que chegar ficar nesse tamanho que fique tudo numa linha só ó então que é 49 no caso no caso aqui do da loja do bruno é 48 então eu coloco aqui na minha loja é que eu tinha botado 46.9 tinha dado mas então 48 em margem zero alto beleza salva as configurações e verifica depois que vai estar centralizado em teu menu beleza pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se inscrevam no canal manda em comentários pessoal tem entrado bastante em contato contato arroba agência social up.com.br tá precisando de alguma ajuda com loja virtual identidade visual marketing digital nós estamos aí para te ajudar tá certo até a próxima e aí